Salve, salve rapaziada, bem-vindos ao canal do Rei dos Jogos, a Fera Brava dos Jogos, galera. Hoje vamos abrir o passe aí do StumbleGuys aí, esse jogo incrível, hein galera. Tomara que venha uma moda aí especial, mano. Principalmente aquele samurai ali que parece ser muito bom, mano. Vamos lá, galera. Sem enrolação de vídeo, que eu não gosto de enrolação. Vamos começar pelo passe de baixo aqui, beleza? Depois a gente vai para os melhores prêmios, que é do passe mesmo, o prêmio aí. O grátis e o prêmio, beleza? Vamos começar pelo grátis. Vou pegar aqui uma animaçãozinha. Depois a gente testa ela. Pegar um visual aqui comum ou melhor. Bem comum ou melhor. Aqui vem o melhor. Bem comum, mano. Foi o lendário do quadro. Bem comum, tá bom. Não vamos esperar grande coisa, não. Equipar agora, não. Vamos deixar essa moda nossa ali mesmo, que é lendária. Galera, aqui pelo que eu estou vendo aqui, o raro ou melhor, tá vendo? Só o último prêmio aqui tem chance de épico ou especial. Épico, lendário ou especial aqui, quer ver? Pede aí, pede aí aqui. Épico ou melhor. Aqui no mínimo, no mínimo vem uma épica, beleza? Não tem como vir menor que épico. Então deve ser muito bom. E claro que a gente quer que eu empurra outros jogadores. Essa luvinha aqui que a gente equipe e empurra os outros jogadores, beleza? Vamos continuar lá sem enrolação. Galera, gosta do conteúdo? Se inscreve. Deixa aquele velho like. Vamos lá, mano. Pegamos um emotizinho. Um visual comum ou melhor. Olha aqui. É melhor. É isso aí, visual comum, galera. Eu acho que tá um roubado essa... Só que eu falava. Não acho que tá um roubado essa roleta, não. Tem que ir pra agora, não. Nós estamos com uma moda lendária. A gente quer uma bem melhor do que comum. Vamos tomar aqui 50 gemas. A gente já tem 425. Coloco pra assinar o próximo passo. Vai ser bem barato. Porque nós vamos juntar muitas gemas. Comum ou melhor? Outra moda que é comum ou melhor? Parece que não aparecem esses especiais, não, hein, galera? Aí é, porque esse é peixe. É muito bom, mano. Um épico, hein, galera? É muito bom, mano. Cê tá louco. O Yeti, cê tá louco. Tem que ir pra agora, não. Muito bom, galera. Essa aí, mano. De grátis, hein? Quem fizer o passe aí. O jogo tá de graça na Steam, galera. Quem quiser... Ó, pegada de dinheiro, mano. Cê tá louco, ó. Toda vez que eu andar vai sair dinheiro dos meus pés. Cê tá maluco. Mais 50 gemazinhas. Comum ou melhor o visual. Vamos conhecer pra mim aí. É, igual que ainda do que eu vou fazer. Mais um mês que eu vou fazer, né? É só pra abrir uma água. Então, não. É, pio. Claro, abelhinha. Tá bom, não tinha ela. Vamos. Que vamos. Uma animação. Quando a gente ganha a vitória Ele fica dançando nessa animação Continuando no passo Que deu uma velha bugadinha Pegamos a animação da vitória Quando você vence Ele vai fazer essa dancinha Vamos pegar mais 10 gemas E o último raro ou melhor Já deu uma melhorada Era comum ou melhor Agora é raro ou melhor Vamos lá Agora vamos para o que interessa Ele está maluco Só o modão Agora que a gente vai pegar Vamos lá Vamos começar a raro Estou tirado para pegar Lendário 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 Raro Raro Pinguim também Está valendo Vamos seguindo no passo Galera Raro ou melhor Isso é triste E o espião Não Mas o espião Melhor Fraco Não gostei Vamos pegar Esse Mais outra animação Outro visual Raro Lendário Vai Vai Essa época Está bom Isso Muito bom Não tinha essa moda Ainda Não tinha esse visual Essa animação Deve ser massa Mortal Tipo Mortal Vamos pegar Ainda Vamos pegar Mais outra Uma Manda Não Não É verdade Aquele robô Amazenando Esse cara É aquele robô Vai pelo menos Mais um É Rapaz É um robô Ali Massa Galera Vamos reclamar Com as fichinhas Também A gente Pode pegar As fichinhas Também A gente Pode pegar Outra moda Aqui Aquele robô Para Tá trolando Tá trolando Converter O Dez Dez Não Entendi Ah Tá Porque eu já tinha a moda E converteu em dez Estrelinhas Beleza Legal Aí Peguei as pegadinhas De caveira Mas eu vou usar Do dinheiro Provavelmente Quando anda Solta dinheiro Vai Aquele robô Mano Não A raponda Tá bom Não Não Tinha ela Ainda Mas Sem geminha Caramba A próxima Vai sair Bem baratinho A penúltima Aqui É A penúltima Moda Praticamente A demação De provocação Vamos lá Mano Aquele robô Saiu Passou A Lúmia Fala Sério Fala Sério Mais 25 Pichinha Que nós vamos usar Para rodar A rolita Daqui a pouco É Melhor Agora Galera Aqui sim Aqui 2000 2000 Especial Especial De novo Essa Vai tomar banho Vai roubar Para lá Vamos lá 111 ficha Vamos girar Essa roleta Do mal Aqui Visual Epico 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 Melhor E a chance 2, 3, 4, 7, 10 10 Da 350 Ficha A gente Rodar Ali 105 Dá 3 Vezes Vou fazer Assim Para ver 105 Vou rodar 3 Vezes Não sei se As 3 88% De chance De épico 11% De lendário E 1% De especial Você está Lendário Essa É Especial Esse Também Eu acho Na última Quase Nada Foi Beleza Tá Bom Galera Não Vou Rodar Nenhuma Com Ficha Visual Raro Com Com Raro Melhor É Com Melhor Não Vou Gastar Minha Gema Não Que Quero Assinar Um Passo Depois Beleza Vamos Aqui Personalizar Vamos Ver A Moda Que o do murra a gente coloca aqui no 1 beleza, vamos usar essa dancinha aqui no 2 no 2, essa provocação que a gente usa aqui e as pegadinhas de dinheiro beleza, quando anda sai dinheiro essa aqui é da caveira ou a caveira combina com a caveira vamos só uma pra gente ver como é que vai ficar ali o intuito aqui não é vencer vamos só pra ver como é que ficou ali o 1 é o murro então vamos dar logo um murro sair da murro aqui pra ver se funciona legal o vídeo tá longo, mas compensa aí ver logo no gelo, sério, porque o gelo era bom se eu te usava o gelo era bom pra mim mas vamos começar dando um pouco aqui vamos ver se é uma jornada que ele não pegou não tem que chegar bem perto 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 não tem que estar colado no caramba pafé Caramba, o bumbum é interessante Só que está bem colado Vamos testar um coisa dois aqui Aí fica dançando Nossa Eu acho que o três é o do mortal, né? Vamos ver Caraca, mano, que massa Que legal Ô, louco, galera O vídeo vai ficando por aí Então, galera, o vídeo foi esse aí, mano Interessante pra caramba Vamos ver o cara, mano É dançando, mano Vamos ver o maluco aí E agora vai dar Caramba, mano Muito show, galera Valeu, galera O vídeo vai ficando por aí, mano Quando eu abrir o próximo passo aí Tomara que eu consiga uma moda especial E fui, mano Valeu